Salve galera que acha meu canal, hoje eu vou estar fazendo um vídeo muito da hora com meu caminhão Olha ele aí, oxe, porque ele não quer ligar Aqui, ele, pera aí eu vou desligar ele aqui, rapidinho Bem galera, mano, hoje eu vou estar fazendo uma série de caminhão, né Tipo, eu não sei se vai ser bem uma série, meu amigo mandou eu estar trazendo esse jogo aí pra vocês Então eu vou estar trazendo aí pra vocês galera Então primeiro eu vou montar, tentando sair do caminhão, ou sair da garagem Bc, pera, caramba, tá difícil aqui, hein Tá, então galera, bora dar um rolezinho aí de caminhão Tem como, é, essa câmera aqui Galera, eu vou deixar aí nos comentários qual câmera vocês preferem que eu ande Assim, né, ou assim, ou assim, ou assim galera Mas por enquanto eu vou estar andando assim pra vocês, beleza Então bora ir andar aqui um pouquinho na cidade Vamos andar aqui E também aqui galera, tem radar Você, tipo, não pode passar correndo muito no radar, senão ele te muta, gente É muito da hora esse jogo Opa, eu tô aprendendo ainda, tá galera Então, eu acabei de instalar o jogo, já tô trazendo aqui pra vocês O que que é isso? O caminho desligou, mas tudo bem Então eu não sei nem mexer nisso Vamos ver o que tem aqui Acerta Tá O que que é isso? Ah, o carro, eu vou caminhar, não posso ver agora Fili de mão Isso aqui é pra queipar as rodas descer Deve ser isso, né É, eu acho que é, peraí Opa Aqui ó, galera De Esse negocinho aí, ele levanta as rodas Olha o caminhão rebaixando Mano, que top Vou mandar assim Aí, bora lá, galera Eu já demorei muito aqui Aí, isso, galera Vamos aumentar mais o som aqui Galera, vou deixar É O link do jogo no link da descrição Pra vocês Pra vocês estarem instalando e jogando aí, beleza? Aí, que top Vamos viajar, mano Galera É Então, mano Ixi, mano Vamos passar o quebra-bola Então, galera É Peraí Se você Quer ver A outra parte De eu viajando Já vai deixando aquele seu like Se inscrevam no canal, beleza? E Vai ter a segunda Segunda parte, beleza? Então Fala E aí E aí E aí E aí